Se você tem visto as últimas lives de Assassin's Creed Syndicate no PC aqui no canal e tem ficado com dúvidas, né, sobre como utilizar o traje banido oficialmente do game, fica tranquilo que neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo. Se liga aí. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, segundona braba, braba, mas vamos tentar deixar ela mais feliz, né, pra vocês. Galera, é o seguinte, mano, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Syndicate e trazendo um vídeo que alguns de vocês têm pedido bastante durante as lives, né, que é como usar o traje banido, o traje proibido do game, que é exatamente esse que vocês estão vendo o Jacob usar, tá? Esse traje, a gente já fez vídeo dele no canal, a história dele é bem interessante, tá? Eu vou explicar pra vocês. Esse traje, ele é o traje banido de Assassin's Creed Syndicate. Pra quem não tá ligado, Assassin's Creed Syndicate antes, né, teria seu nome Assassin's Creed Victory, se eu não estiver enganado, né, e teria só um protagonista e o protagonista usaria esse traje que vocês estão vendo, tá? Nossa, é mó bonito, né, com o relógio de bolso aqui pendurado e tal. Esse traje, ele é maravilhoso, de todos os ângulos, cara, é o meu traje favorito de Assassin's Creed Syndicate. Só que, infelizmente, depois aí com a chegada dos irmãos Frye, né, eles aboliram esse traje. Vamos lá pra cima, pra gente poder ver ele melhor, né? Cara, dá uma olhada nisso, velho. Ele é simplesmente incrível! Ele é simplesmente incrível! Vem pra cá, vem pra cá. Ah, é. Aqui dá pra gente ver ele bem, ó. Caras, saca só isso aqui. Usar esse traje, né, esse mod, na verdade, ele permite duas coisas. Primeiro, que você utilize, né, o traje que não existe oficialmente no game, mas que sim, foi desenvolvido pro game, tá? E outra é que você pode usar 100% do tempo que você estiver com ele, o capuz erguido. Mano, olha isso, cara. É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Na minha opinião, é o mais bonito de todos, tá? Aí é o seguinte, pra você utilizar esse traje, né, é um mod de PC, já vou avisando, né, infelizmente quem tem o console, o jogo no console, não vai conseguir utilizar. Somente quem joga no PC. Ele tem vantagens e desvantagens, tá? A primeira desvantagem dele é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando você habilitar esse traje, né, esse mod no seu game, se você entrar aqui em inventário e trajes... Mano, olha como isso é lindo. Vou até tirar minha câmera, pera aí. Não, não vou tirar, porque senão o jogo vai bugar. Eita, pega. Mas vamos lá, ó. Ah, eu vou sim, mano. Dane-se. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tirei aqui rapidão. Voltei, voltei, voltei. Tá aí, ó. Cara, esse traje, tá? Ele sobrescreve, sobrescreve, né, na verdade, todos os trajes que você tiver. Na verdade, a skin, né? Quando você colocar ela, você não vai conseguir mais utilizar os trajes que o jogo te oferece. Você consegue, sim, usar os atributos, por exemplo, ó. Agora, eu tô com os atributos do traje do Ezio. Agora, com os atributos do traje do Connor. Agora, com os atributos do traje vestuário do Dr. Daniel, saca? Só que eu não consigo ver essas aparências. Isso porque esse traje, ele sobrescreve, como eu falei, a aparência de tudo. Beleza? Mas, na moral, na minha opinião, vale a pena demais, mano. Olha isso, cara. É muito diferenciado, né? É muito diferenciado. Tudo que você for utilizar, você só vai ter os status, mas a aparência do Jacob sempre, sempre vai continuar sendo essa armadura. Esse traje. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sem problema? Ó, tudo, cara. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode usar qual manopla quiser, mas isso não vai mudar a aparência do personagem. Beleza? Todo mundo ciente? Eu vou mostrar pra vocês no PC o que é necessário fazer pra utilizar esse traje em questão, pessoal. Vocês vão entrar no site Nexus Mod, tá? Quem já joga no PC, já tá ligado, já conhece esse site de velho, né? Ele tem muitos mods, inclusive pro Syndicate. A gente já trouxe vídeos aqui mostrando isso, né? E esse link em questão, né? O link desse mod, eu vou estar deixando na descrição pra que vocês possam ir lá e acessar de maneira mais simples, tá? Mas basicamente, como vocês podem ver aqui nas imagens, ele vai dar acesso ao traje Victory, né? O traje que foi, outrora, banido do game de maneira oficial. E ele vai aparecer, como vocês podem ver, ó, nas cutscenes também. Normal, mano. Ele aparece em tudo, tá? E na minha opinião, é muito chique, cara. Olha isso, cara. Olha essa imagem. Se pá, vou usar até de thumbnail, se duvidar. Mas vamos ver. Ó, dá pra ver bastante, ó. Ó, eles colocaram bastante. Na época que eu mexi, não tinha tantas... Olha que lindo, cara. Existe até uma outra versão desse traje, o traje mais escuro, que é realmente como parecia no Victory, nas imagens vazadas e tal, mas eu não gostei muito, não, tá? Qualquer coisa eu trago ele depois, mas eu gostei desse aqui, que foi o primeiro que eu peguei. Bom, primeira coisa. No Nexus Mod, obrigatoriamente pra você baixar, você precisa ter uma conta lá. É uma conta gratuita, não demora nada, você faz rapidinho, tá? No último vídeo que a gente colocou sobre os capuz, né? A galera, pô, não tá aparecendo o botão pra baixar e tal. Claro, galera, se você não fizer o login, não aparece mesmo. Tá vendo esse botão aqui, ó? Ó, esse botão perto da minha câmera aqui, ó, manual. É aqui que você vai clicar pra baixar o mod, tá vendo? E depois você vai clicar em Slow Download. Se você não tiver logado esse botão manual, nem vai aparecer. Não vai, sacou? Então, ó, ele tá baixando aqui pra gente. Tá vendo aqui, ó? Victory, bem aqui pequenininho. Victory Outfit, tal, tal, tal. Tá mostrando aí oito minutinhos. Vamos pro corte de novo. Galera, então, olha aqui. Eu já tô com o arquivo, né? Baixado, beleza? Aqui, ó. Victory Outfit, tal, beleza. E dentro dele, nós temos um arquivo por nome data.pc__14.dlc.forge, tá? Esse arquivo você vai extrair dentro da pasta DLC14 que tá na raiz do seu game. Aqui, o meu é F Games Assassin's Creed Syndicate. Aí você pesquisa, vê qual que é o seu certinho, tá? Mas, basicamente, é dentro dessa pasta DLC14 que você tem um arquivo do mesmo nome. Aí tem dois caminhos. Você pode já extrair substituindo esse arquivo, tá? Que daí o Jacob vai automaticamente passar a usar aquele traje. Ou você pode, como é que fala, mano? Renomear esse arquivo original pra não substituir. Aí, caso você queira voltar a utilizar os trajes antigos, você só fica mudando os arquivos. Sacou? Então, vai de você. No meu caso, eu já substituí e tal. Não quero mais os trajes antigos. Mas, se você quiser, você pode fazer dessa forma, tá? Galera, é automático. Assim que você colocar esse arquivo que você baixou nessa pasta, pode fechar o seu game. Abrir ele de novo. Ou abrir pela primeira vez, caso ele já esteja fechado. O Jacob já vai estar utilizando esse traje que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, é isso, pessoal. Rapidinho, uma dica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.